Boa, aqui é o Mic, mais um vídeo de Watch Dogs Homenageando a promoção que tá rolando aí no meu canal Resolvi fazer mais uma trolladinha no modo online hackeamento Eu sei que a galera curte, dá risada, porque tem situações ridículas Mas é muito divertido, eu gosto muito desse modo de jogo E aqui mais uma vez usando o mod Pure E3 Aí com as modificações do meu amigo Tony, do canal Amigolias Gameplay E vamos lá, tô procurando aqui mais uma vítima Para dar a trolladinha Bom, já tem uma galera sabendo que tá rolando a promoção Watch Dogs na faixa no meu canal Que vai sair o resultado no final dessa semana E assim, participem, todos estão convidados a participar Tem um certo limite de participação Mas a gente abre uma exceçãozinha ali, outra aqui E sim, se inscreva no canal Coloca lá nos comentários Eu quero Watch Dogs E vai concorrer ao sorteio Eu vou fazer um sorteio clássico Velho estilo Domingão do Faustão E vai ficar bem engraçado, bem divertido E o ganhador vai levar esse jogo Para poder jogar sem mod, com mod Bonito, mais ou menos bonito Mas o jogo é bacana, é bem divertido Não importa Os gráficos eu acho que é secundário Acho que o que importa mais é a diversão Acho que a galera tá esquecendo um pouco a diversão E focando tanto em gráfico E isso é ruim, é negativo Vou fazer um rolezinho de carro Uma curiosidade do jogo É que Chicago serviu como palco, né Na verdade, como cenário de Gotham City Da trilogia do Batman, de Christopher Nolan E tem partes do filme que se passam nesse túnel Que é exatamente esse local E tem uma perseguição no segundo filme da série O Coringa Então, Watch, eu sou muito fã desses filmes E pra mim, jogar nesse local aqui Tem um clima mais legal Acho que algumas pessoas não sabem disso Agora vão estar sabendo E eu acho que vai lembrar Um dos nossos mais valiosos alvos está na cidade Opa, agora vamos lá, hein Vamos ver Onde esse cara se enfiou Olha só Nossa senhora Esse cara nunca vai me achar aqui E aí, amigo Ixi É Foi o momento certo pra você ser hackeado, né Cara Beleza, hein O cara sacou Que eu estou pra aqui, hein Onde está esse cara Olha lá Aê Boa Tem alguma câmera que eu posso achar o cara Tá bem, hein, amigo Esse vai Vai longe É Beleza Só que não, amigo Isso Tá muito bem É Esse é o caminho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Mas nem dá graça isso aqui, hein Olha Ai, meu Deus Olha onde está indo Eu estou aqui de Big Brother, né Ó Tá bem Não, você está muito bem Está no caminho certo, hein Pro Isso Peraí Deixa eu ver Ah Ai, caramba Onde esse cara está indo Nossa Eu estou muito 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 longe Do cara É É É É É Isso aí Boa Olha Eu não consigo nem hackear a câmera Vamos Corre Você está indo bem Ó Melhorou Nossa Troladas rápidas Troladinhas rápidas Caramba Foi mal Não quero papo É Se gostou do vídeo Dá um like Participe da promoção aí Leva esse jogo Na faixa É só se inscrever no canal E colocar lá Nos comentários Do vídeo Da promoção Eu quero Watch Dogs Oi Você está me interrompendo Numerosa Tá Tá bom Chega Então é isso, galera Forte abraço Até mais Tchau Tchau Ah, agora você parou de falar, né Tchau, tchau, galera